E aí galera, quem tá falando aqui é o DADzão, que chegou aqui para pegar tudo, vamos agora mostrar uma coisa a vocês aqui do Brookhaven, uma coisa muito importante Eu vou vir aqui para ver o que tá escrito, eu acho que não é melhor vocês verem isso, acho que é melhor a gente ficar meio longe disso Eu acho que eu vou comprar, eu não vou comprar uma casa de Chico não, vou comprar uma casa de Bob mesmo Essa aqui Entrando, tô entrando, tô entrando Minha casa de Chico, confia, confia Agora vou dar uma passeada para a cidade Eu acho que tá bom, vamos por aqui dar uma passeada rapaziada Eita Brilha Estamos chegando aqui, eita, bati meu carro Nossa gente, eu desci no meu carrão, mó bonitão, receba, receba, meu carrão de Rio Agora vamos aqui na pracinha, olha uma pessoa mó estranha Quem é essa pessoa, deixa eu ver quem é ela Hum, essa é uma pessoa preta É biciado, por favor, pegue a distância do meu carro, que custou mil reais Um real Por favor, pegue a distância, ele é muito desrico E eu sou pobre Aqui, 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 ó, o carrinho, carrinho, carrinho O carrinho tá se achando aí Vai tá se achando, só porque tem prêmio Uma menina entrou dentro do meu carro, rapaziada Tá querendo dirigir Sai daí, menino Vai dirigir meu carro, mó, mó, sai daí Você não vai dirigir meu carro, não Menina, você vai vergonha Meti o pé, já deu, olha Oxe, a menina tá aqui dentro, rapaziada Eu vou ir embora aqui, meter o pé aqui no meu carrinho Chegando aqui na minha casinha de ricos O cara tá querendo entrar na minha casa, rapaziada Você tá acreditando nisso? Minha casa é de ricos, não pode Eu acho que eu vou fazer uma coisa Toma, queima Oi, 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 olha o que ela fez, rapaziada O que ela fez? Ah, não Vou esconder esse cofre Vou esconder esse cofre Vou fechar minha casa, rapaz Minha vacilona Vem aqui, roubando minha casa Pessoal, eu tô vindo Vou agora me teleportar Daí pra frente Não cair nesse carro, não Eu vou Eu vou em um carro mais legal Tipo Deixa eu ver isso aqui, rapaziada Agora eu vou Acho que eu vou deixar ele branco Pronto, rapaziada Deixei ele branco Puxa Já é que eu corro aqui Agora eu vou Vamos meter o pé aqui Deixa eu dar uma passeada Aqui, rapaziada Sabe, eu vou aposentar a água mesmo Tá, rapaziada Bati, bati Ai, rapaziada Eu acho que eu vou Eu vou pra ali Eu vou pra ali, ó Você não sabe Se ali em cima Deu um drone, rapaziada Você não sabe Se ali em cima Deu um drone Vamos lá pro drone Eu vou ensinar uma coisa a você Corre, vai Carro, vai Eu vou deixar desse carro, rapaziada Pronto, rapaziada Cheguei Agora eu vou vir aqui Pegar o drone Rapaziada Tá aqui o drone Pra Vem aqui Pera o drone Ó, você Vem E a parte aqui, rapaziada O primeiro Ele tá voando Ele tem dois E o outro E se tiver Qualquer De outro lugar E aí É só você Vem aqui, ó Capuletinho Voando Aqui no Bloqueio Nela Não Desculpe Nada Rapaziada Você vai vir aqui A gente pagou aqui Em cima do prédio, né Isso foi bom, rapaziada Agora vamos Para as coisas novas Nem que eu podia Nem que eu podia fazer um carro Com o helicóptero Acho que melhorou, né Rapaziada Vamos deixar aí Eita, rapaziada Tem um carro aqui embaixo Deixa eu ver O que é que tá aqui Nem da polícia, né Vou pegar Simplesmente eu vou Dejar fazer um carro Dentro do carro Dentro do carro Eita, rapaziada Ele botou o carrão de preto Acho que eu tive uma ideia também Vou botar o carrão de preto Falou? Eita, rapaziada O carro Eu botei um Porque o carro tá Não tá tão rápido Ah, rapaziada Eu esqueci De equipar o corpo Que pega fogo Gente, vocês fizeram aqui A minha tá com a moto Por cima do meu carro, rapaziada Isso aqui não é normal Oxi, o cara tá entrando No meu carro Sai daí, por favor Tiozão, sai daí, por favor Tiozão, não quer sair mais não Peguei ele sem querer Aí o cara Vem aqui de boa Acho que ele tá achando Que era o pôr O cara tá se achando ali Com o carro preto Cheguei aqui também, rapaziada Só pra dar uma prendida O cara tem o prêmio de pintar o carro Eu também tenho isso Tem o prêmio de pegar qualquer carro Eu também tenho Só não tem o prêmio de carro, né? Olha o carro, olha Vou pegar um igualzinho Acho que esse cara vai ficar me seguindo Aquela mesma Aqui, ó Vou meter o pé daqui, ó Vou vir rapidão Não, não Essa menina tá aqui dentro do meu carro, rapaziada O que eu sei, o que eu sei Eu vou parar aqui, ó Sabia se você pegar esse carro aqui Aqui, ó A gente vai vir aqui Deixar ele mais alto Rapaziada Já que dá Pronto A gente vem aqui em rodas Acho que eu vou botar ele de azul, rapaziada Vou deixar ele preto mesmo Acho que eu vou deixar ele preto mesmo Porque preto é bonito Eu vou só Vou dar uns detalhes aqui no carro Esse carro mais legal É aqui atrás, rapaziada Mano, o que é isso, rapaziada? Mano do céu Olha esse caminhazeiro aqui, rapaz Vocês viram como eu fico O Instagram Hum, eu gostei desse carro muito feio Olha, mano Eu tô falando o que, rapaziada Eu vou apitar ele de preto Porque eu achei ele mais bonito preto